Me acreditou, já vai esse caminho Me já fica a sofrer Mas, já me pedi Deus nascer Para consolar, nunca morrer Me acreditou, já vai esse caminho Me já fica a sofrer Mas, já me pedi Deus nascer Para consolar, nunca morrer Amor é tão cheio, saudade maior Já me pedi Deus nascer Para consolar, nunca morrer Amor é tão cheio, saudade maior Já me pedi Deus nascer Para consolar, nunca morrer Amor é tão cheio, saudade maior 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 Até esquecer Me agrediu Já vai esse caminho Me já ficar A sofrer Mas Já me pedi Deus nascer Para consolar Para nunca morrer Amor é tão cheiro Soldado é meio Já me pedi Deus nascer Para acabar o que estou Amor é tão cheiro Soldado é meio Já me pedi Deus nascer Para acabar O que estou 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 Obrigado.